E aí galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui hoje com o Franklin. Seguinte, manos. Estão dizendo que o Tony Stark tá ali tomando café naquela cafeteria que o Michael... Vocês estão ligados? Aquela cafeteria que o Michael encontra a família dele lá e tal. Eu vou passar com o Carl lá pra saber se é verdade e se realmente for o Tony, nós vamos tentar aqui, galera, uma façanha, mano. Encontrar a casa dele, certo? E provavelmente lá vai tá as suas armaduras, o Iron Man, o Homem de Ferro. E eu vou tentar gatunar. Gatunar. Levar embora uma das suas armaduras, a mais recente, certo? Do filme Guerra Infinita. A Guerra Infinita, né? Vou tentar levar essa. Será que isso será possível? Acompanhe esse vídeo. Deixa eu dar a seta aqui, entrar. Ó, tem um carro antigo ali. Ó, me parece que tem um segurança. Algumas pessoas... Ó, dizem que é ele ali, ó. Seguinte, eu não vou parar aqui, senão a gente vai tomar multa. Eu vou voltar, vou tentar passar perto. Ó, vamos passar. Já diminuiu as pessoas aqui, ó. Olha lá, olha lá, galera. Bom, eu vou pegar uma distância aqui, ó. Vou ali no fundo. E a gente olha com uma Sniper de longe. Já dá pra gente ter visão. Caraca, é o Homem, mano. Ó lá, véi. Tá tomando café ali. Deixa eu tentar se aproximar mais um pouco. Não posso se aproximar muito, galera. Por causa da segurança, vê, já era, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É o Homem, mano. Ó o carro dele, ó. Tem que marcar esse carro. Me parece que é aquelas Ferraris antigas. Ali, ó. Caraca, se tivesse como se aproximar mais, mano. Vou saindo, ele tá saindo. Mano, eu tô dando muito na cara aqui, véi. Ah, entrou no carro. Opa. Ih, caramba. Olha lá, olha lá, olha lá. Meteu o louco. Saindo pra onde? Saindo pra onde, véi? Caraca, dava tempo pra seguir, mano. Mas eu vou evitar, galera. Vou evitar. Olha o Tony, mano. Olha o Tony Stark, véi. Bom, a gente tem o contato do Lester. Ah lá, virou. Vai virar ali, ó. A gente sabe mais ou menos onde tá as mansões. Provavelmente ele vai informar ali, mais ou menos, aonde fica a mansão do Tony Stark pra gente tentar roubar a armadura do Guerra Infinita, mano. Já estamos trajados aqui, ó. Segundo o Lester, essa daqui é a mansão do Tony Stark. Olha lá. Stark Manson Mansion. Caraca, vou encheir o inglês aí. 2.0. Mano, o cara que criou essa mansão aqui, das que eu já fiz, ele remodelou, ficou simplesmente sensacional. Então, cara, vamos pegar nosso carro aqui e vamos atravessar a rodovia. Ó, por enquanto aqui não... Mas a gente, ó, a gente vai usar uma arma, galera. E essa daqui, ó, não letal, ó. Pra não entristecer os fãs aí do Tony Stark. Aí, abriu, 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 abriu. Mano, vamos na sordina aqui, mano. Cara, andar... Vai me custar um tempasso, mano, aqui, se eu não andar de carro, tá ligado? Vambora, vambora. O Tony tá aí, mano? Vai pulando aqui. Bora, vamos subir aqui, ó. Caraca, tá muito louca, velho. Ela tá repaginada, mano. Cara, das outras vezes, era bem feiona que eu trouxe aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o cara simplesmente repaginou a mansão inteirinha, mano. Olha isso, cara. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém na mansão. Vamos lá. Anda, meu Deus, cara. Tô pulando aqui porque... Olha aqui, a parte de dentro. Caraca, olha a foto da mansão. Louca. Ih, a Pepper. Ah, a gente vai ter que, né? Dar aquela imobilizada na moça. Dormiu? Dormiu, mano. Ninguém pode me ver aqui, mano. Senão dá rolo. Cara, eu não vou poder mostrar. Talvez eu mostre em outro vídeo todos os detalhes dessa mansão. Se vocês quiserem aí, é só comentar que eu trago todos os detalhes se você quiser ver como é que ficou. Mas, simplesmente, essa daqui... Você já viu outras aqui no canal, que eu já fiz várias. Essa daqui tá... Insana, galera. Tá insana. Olha isso aqui, mano. Stan Lee ali, ó. Alguns artefatos aqui do... Dos filmes, né? O martelo do Thor, o capacete do Capitão Américo, o escudo, o seto do... Do Loki. E bastante coisa. Cara, se eu não me engano, esse urso aí é de um filme também. É... Don Stark. Agora, eu não sei qual filme. Não lembro. Faz muito tempo que eu não assisto o filme. O negócio é o seguinte. A gente vai ter que encontrar... Onde fica a sala das armaduras. Pra gente tentar... Gatunar... A... Tecnologia aqui do Tony Stark. Com todos os poderes. Ó, a sala de piano. Se eu não me engano, isso aqui tem tudo no filme. No primeiro filme, cara. Esse é o primeiro ou o segundo que ele perde a... Que os caras derrubam a mansão dele lá, mano. Ixi, agora me perdi dentro dessa casa, mano. Olha aqui, mano. Academia, velho. Rapaz, eu me perdi. Sério mesmo, mano. Não sei onde eu tô, cara. Mas tá muito top, cara. Tá muito top. Sai aqui fora. Cara, inacreditável como isso aqui não tem segurança, velho. E onde tá o Tony? Já pegou a mulher dele, velho. Bora. Descer aqui, ó. A garagem que é melhor pra descer. Ó, tem uns carros aqui. Ah lá, o carro que a gente viu lá. Ih, caralho. Tem uma armadura ali, mano. É a última armadura do filme, mano. Ele tá ali, galera. Ele tá mexendo naquele carro, mano. Vamos na surdina, vamos na surdina. Várias armaduras aqui, cara. Ele ali, ele ali, ó. Ele ali, ó. A gente vai ter que acertar o Tony, mano. Ó! Essa aí, mano! Deita, 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 parceiro. Ih, caramba! Saiu o sangue, irmão. Essa não era a intenção, não. Morreu não, tá, galera? Tá vivo, tá vivo. Olha as armaduras, cara. O Tony tá vivo, o Sony, ó. O Tony tá vivo, galera. Aqui, ó. Olha isso, mano. Olha isso aqui, mano. Bom, é aquela ali, ó. Que a gente quer, ó. Caraca, mano. O Tony tá sangrando ali. Galera, morreu não, tá? Tá vivo. Vivaça, só... Tá de roleplay ali, mano. Ó. Pra do homem, ó. De roleplay, tá? De roleplay, tá? Olha essa armadura que a gente quer, velho. Como que usa isso agora? Apertar algum botão aqui. Acabação, mano. Foi! Eita! Caraca, moleque! Olha isso, mano! Caraca, parceiro. Conseguimos vestir aqui a roupa, mano. Seguinte. Já vou mandar esse carro pelos ares aqui, ó. Ó. Pera. Ô, meu Deus. Como é que usa, cara? Só cabaço nisso. Eita, moleque! Caraca, velho. Peraí, velho. Isso aqui é meio rápido. Olha essa mansão, galera. Olha lá, ó. A quadra de tênis. É... Tem essa outra área aqui, cara. Ó, a fumacinha ali, ó. Ela tá perfeita, mano. Tá perfeita, cara. Como disse pra vocês aí... É... Talvez em outro vídeo eu mostro ela pra vocês. É... Tá muito louca, mano. Mas, enfim, ó. Ó. Você viu que o bagulho... Ó. Mano, eu só não entendi... Você viu que a armadura, ela tava sem... Sem essa paradinha aqui nas costas. Só foi eu vestir ela... E apareceu, mano. Ó. E se eu não me engano... Esse aqui foi reformado, esse mod, mano. Caraca, a gente tá com a roupa do Tony Stark, mano. A roupa não é armadura, né? Tem um crime ali, ó. Tentar usar o nosso poder. Eita! Peraí, polícia. Deixa eu te ajudar. Peraí. Ali, ó. Depois de... Depois de... Depois de passar o carro no... No... No Tony, mano. Quero ajudar a polícia. Já era, mano. Já resolveu um problema. Caraca, velho. É muito difícil controlar, ó. Você não tem noção. Olha isso, mano. Ó. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Tem que travar a mira pra poder usar, cara. Eu queria tirar essa parada das costas, mano. Não tava. Tipo, depois que eu comecei... Eu coloquei a armadura, ela ficou. Tá ligado? Isso aqui é o que? É mísseis? Ó. 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 Olha isso, ó. Vambora, vambora. Galera, seguinte. Eu vou lá pra casa do Franklin. Essa aqui é a mansão, ó. Do Tony Stark. Já era, mano. A armadura é nossa, velho. Cara, eu já fiz um vídeo assim com a Hulkbuster. Dá uma procurada no canal aí que você vai achar. E a mansão tava bem zoadinha. E a mansão tava bem zoadinha na época que eu fiz, né? As primeiras versões. Mas essa última aí o cara mandou bem demais. Eu não quero que fique um vídeo longo. Depois eu vou editar aqui pra ver. Deixar ele o mais curto possível. Mas como eu disse pra vocês, se vocês quiserem ver todos os detalhes, eu trago um vídeo só com os detalhes da mansão do Tony Stark no GTA V. Mas enfim, cara. A armadura, galera, é nossa, mano. Aí, ó. Com todos os poderes, parceiro. Bagulho insano, velho. Ó, cara. Você viu? Você viu? Terriçagem ali, mano. Demais, velho. Cadê a casa do Franklin agora, velho? Agora eu tô perdido aqui. Aí, chegamos aqui em casa. Ai. Não gruda, mano. Não gruda. Falando, mano. Difícil pilotar isso aqui, velho. Enfim, cara. É, não quer? Pera aí. Quer abrir não, pô? Aí, galera. Aí, ó. A armadura do Tony Stark aí é nossa. Bom, se curtiu, clica no gostei, compartilha. Tamo junto. Valeu. E... Fui.